Que basicamente servem uma função parecida nessa música Eu acho que é legal vocês prestarem atenção um no outro Pra vocês tocarem junto, entendeu? Pra vocês não ficarem visto antes e não atrapalhar um som do outro Eu acho que é legal começar a bateria, entrar o baixo no segundo compasso Daí vocês entram depois, eu acho que é o que ficou mais legal Um, dois, três, quatro Três, quatro Um, dois, três, quatro Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro